Lote 45, One Famous X, Fêmea Lazão Tostado, geração 2015, uma Top Triple A 106 com 2 segundos, um terceiro e um quarto, em 4 atuações em Sorocaba em 2018. Seu pai, One Famous Eagle, é ganhador de mais de 1 milhão 387 mil dólares e produtor de mais de 29 milhões e meio de dólares em corrida. Sua mãe, XaFestRamp, foi ganhadora clássica de mais de 204 mil dólares, produziu vencedores no Brasil e é filha de RisaFestDash.